E o time? O time, Pablo Marçal, ganhou a eleição, foi pro segundo turno, ganhou a eleição, um político novo com um poder de articulação ainda não testado, e aí a gente tem que falar, porque mesmo dentro do seu próprio partido você teve dificuldades de... E aí, vamos falar assim, ah, mas porque o cara era mau caráter. Tá cheio de mau caráter na política. Então, na hora de montar um time, como é que você faz? Na verdade, a maior parte do partido o próximo, tá comigo, eu que coloquei 911 candidatos dos 1.500 que estão concorrendo à eleição. Eu tô te falando, nós não temos problema dentro do partido, não. Só tiraram a direção anterior e colocaram esses ladrões lá. Só isso que aconteceu. Ou seja, eles estão segurando o fundo eleitoral, não estão distribuindo pra ninguém. Nós vamos perseguir cada centavo. O problema deles é que eles mexeram com o cara errado. Quando você mexe com o balela, o balela desiste no meio do caminho. Eu tenho meus próprios recursos, eu não preciso nem um real de ninguém pra tocar essa eleição. não preciso da ajuda de nada, de dinheiro de ninguém. Agora, o fato desse cara impedir aquilo que eu vim fazer, ele vai se lascar. Vou rastrear todos os centavos, vou colocar ele na cadeia, inclusive. Vou, e continuo gastando dinheiro particular com investigação, tudo que não conseguiu comprovar pra ele ir pra cadeia. E o Eurípides Júnior e o Pablo Marçal, vou pôr ele. Se você votar em mim pra presidente, eu te garanto, nem que seja com instrumento particular, vou investigar a última coisa do Lula. Então eu faço com a minha vida inteira, pode fazer o regaço. Eu vou pôr Lula também na cadeia. Se as pessoas não deram conta de fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou usar de instrumentos legais pra pôr esse cara na cadeia. Eu vou fazer isso.